A minha história tem a ver com essa luta por pertencimento também, a pertencer à cidade. Minha mãe falava quando era criança, quando ela se arrumava, ela estava se preparando porque ela ia à cidade, nós nascemos na cidade. E eu fui percebendo aos poucos que a cidade não era para todo mundo. Legenda por Sônia Ruberti